Olá, alunos dos sextos anos, do sexto ano da Escola Domingos Subline, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para falar da postiva, ainda, número 1, né, do universitário, página 42. Potenciação de números naturais. Para quaisquer números naturais, A e N, com N maior que 1, a potência A elevada a N de base A expoente N será igual ao produto do N fatores iguais a A, ou seja, então se eu tiver um número qualquer, a gente vai chamar ele de A, elevado a outro número qualquer que a gente vai chamar de N, a solução vai ser A vezes A vezes A vezes A de acordo com o número que estiver aqui no N, no expoente. A escrita na forma de potência, além de ser mais objetiva, ainda possibilita alguns cálculos sejam realizados com maior facilidade, como veremos adiante, mas definimos algumas nomenclaturas para os elementos que compõem a escrita na forma de potência. Então, em primeiro lugar, a gente tem a base. A base é o número que vai ficar aqui embaixo. Aqui, no caso, a gente colocou a letrinha A para representar qualquer número natural. E o N a gente chama de expoente, que é um número pequenininho que aparece aqui em cima. Eu sempre falo para os alunos do sexto ano o seguinte, que o N é muito mandão. Ele que manda quantas vezes o A vai repetir. Então, o número que estiver em cima pequenininho vai falar quantas vezes o número maior que está embaixo vai repetir na multiplicação. Então, o número que está embaixo a gente chama de base, o número que está em cima pequenininho a gente chama de expoente. Então, o expoente manda quantas vezes a base vai repetir. Então, agora vocês vão entender melhor através do exemplo. 7 elevado a 2. Então, o 2 fala que o 7 vai repetir duas vezes. Uma vez, duas vezes. E a gente vai multiplicar 7 vezes 7, que dá 49. Então, o 7 é o número maior, a gente chama de base. O 2 é o número menorzinho, que está em cima, a gente chama de expoente. E a gente lê da seguinte maneira. 7 elevado à segunda potência ou 7 elevado ao quadrado. Ou 7 elevado ao quadrado, tá? Então, lembrando sempre, o número pequenininho que está aqui em cima, que manda quantas vezes o número que está embaixo vai repetindo a multiplicação. Olha o outro exemplo aqui, ó. 5 elevado ao cubo, 5 elevado à terceira potência. Podemos ler dessas duas maneiras. Então, o 3 que está aqui em cima pequenininho, manda que o 5 vai repetir três vezes, ó. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. E aí, nós vamos resolver, ó. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. O 5 é a base e o 3 é expoente. E a gente lê 5 elevado à terceira potência ou 5 elevado ao cubo, certo? Ó, 3 elevado à quarta. Então, o 3 é a base e o 4 é expoente. Então, o expoente manda que a base repita quatro vezes. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E vamos resolver, ó. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81. Então, a base é 3, o expoente é 4 e nós lemos 3 elevado à quarta potência. 2 elevado à quinta, ó. O 5 é expoente, o 2 é a base. Então, o expoente 5 manda que a base, a base 2, repita cinco vezes. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 repete cinco vezes aqui. E nós calculamos, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Vocês vão fazendo assim, ó. Aqui, ó. 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. E daí, 16 vezes 2 dá 32. É assim que vocês vão resolvendo, multiplicando, tá? Então, a base é 2, o expoente é 5 e a gente lê 2 elevado à quinta potência. Próxima página aqui. Aqui nós temos já os exercícios, ó. Represente as multiplicações abaixo na forma de potência. Escreva como se lê em seguida e identifique a base ou expoente. Então, nós temos aqui o A, B, C e D. Vou resolver o A pra vocês. Então, em primeiro lugar, nós vamos escrever esse 13 vezes 13 na forma de potência. Então, como 13 repete duas vezes, eu vou escrever 13. elevado ao quadrado. O 13 elevado a 2. Aí, ele pede assim, ó. Escreva como se lê. Então, escrever como se lê. 13 elevado ao quadrado. Sempre que for 2, vai ser A ao quadrado. Elevado ao quadrado. Quando for 3, vai ser elevado ao cubo. Quando for 4, elevado à quarta potência. Quando for 5, elevado à quinta potência. Tá bom? E daí, é pra identificar a base. Então, a base é 13. E o expoente... 2. Tá? Então, 13 vezes 13. Eu escrevo 13. O 2 em cima. Porque o 13 repete duas vezes. Leio. 3 elevado ao quadrado. Quando for 2, vocês vão ler ao quadrado. A base é 13. E o expoente é 2. Então, isso vocês vão fazer nas outras letrinhas aqui. A número 2. Qual é o valor da potência de? Base 4 e o expoente 3. Então, vocês vão calcular aqui, ó. Base é 4. E o 3 pequenininho aqui em cima, ó. Então, o 3, que é o expoente. Ele manda quantas vezes a base vai repetir? Então, aqui vai aparecer. O 4, 3 vezes, ó. E nós vamos resolver, ó. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Base 5, expoente 4. Daí, o 4 aqui, que é o expoente. A gente manda que o 5 repita aqui 3, 4 vezes, tá? Aqui era 3, repetiu 3 vezes o 4. E daí, calcula vezes aqui, ó. Lembra que o pontinho significa multiplicação agora. Lembra que a gente trocou o x por pontinho da multiplicação. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Calcule as potências a seguir. Então, aqui é a mesma coisa do exercício anterior, só que já está escrito na forma de potência, ó. 6 elevado ao quadrado. Então, esse 2 fala que o 6 vai repetir duas vezes, ó. 6 vezes 6, 36. Vamos ver um outro aqui, ó. Vamos fazer 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Aqui, ó. 11 vezes 11, ó. Esse 11 vezes 11, que é 11 elevado ao quadrado, 11 repete duas vezes. Vocês vão montar a continha aqui, ó. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, ó. 1, 2, 1, ó. Então, aqui é 121 a resposta. Aqui, o 3 vai repetir 4 vezes, ó. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. E daí, vocês vão resolver. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3. Resultado vezes 3 de novo. Aqui, o 5 vai aparecer 3 vezes, ó. Aí, faz 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Já colocando o resultado aqui na frente. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Algumas propriedades da potenciação. Multiplicação de mesma base. Observe os cálculos abaixo. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 5. Então, ó. 7 repetiu 4 vezes aqui. 7 repetiu 5 vezes aqui. Então, nós vamos somar os expoentes, ó. 5 com mais 4 vai dar 7 elevado a 9. 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 5. A 5, não. A 5, não. Deixa eu ver aqui, que aqui também. 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 8, é isso? 2, 4, 6, 8. A 8. Então, vai somar. 3 com mais 8, 11. 10 elevado a 11 elevado a 11ª potência. Então, após observarmos os exemplos a seguir, podemos concluir que, quando multiplicando uma potência de mesma base, que as bases são iguais, temos como resultado uma potência com a base e o expoente obtido é a soma dos expoentes dos fatores. Então, eu copio a base e somo os expoentes. Divisão de mesma base. Observe os cálculos a seguir. Quando é divisão, eu vou copiar a base e subtrair os expoentes. Então, nós temos 11 menos 5, 6. Então, copia a base 2, faz 11 menos 5, que vai dar 6. Vou explicar melhor nos exemplos a seguir, tá bom? Vou cortar o vídeo aqui para fazer o próximo com os exercícios no outro vídeo.